De 0 a 10, quanto é que vocês dão a este 11, malta? Dá 0 para ele! Bom pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Chrome. Malta, hoje traves aqui um clássico do canal Chrome. Food Draft. E antes de pegarmos em dados, roletas, vendas para fazer drafts às cegas, o jogo por saqueta, o jogo mais velho por saqueta, qualquer uma dessas coisas, hoje vamos ter apenas o draft dos melhores jogadores. Ou seja, temos aqui 7 saquetas, onde temos 35 potenciais jogadores, obviamente não creio que irá sair aqui 35 jogadores individuais, os jogadores em ação e os símbolos, obviamente não contam para este draft, mas basicamente vai ser então o melhor draft possível. Precisamos apenas de 11 jogadores, malta. E o mais importante é que eu quero que vocês comentem aí embaixo do final deste vídeo, para vocês, qual é o melhor 11 destas 11 saquetas. E hoje quero-vos pedir um favor especial, algo para impulsionar o coleccionismo em Portugal e a própria colecção do Euro 2020. Quero que vocês componham um draft com as saquetas que vocês forem abrindo e fazer o vosso melhor draft possível e depois fazer um story no Instagram e pegarem o canal Chrome. E agora vem aqui um churro da minha parte, malta. Não me levem a mal por estar aqui a chorar. Não é chorar a sério, eu vou só aqui caixar-me aqui um bocadinho. Nomingo eu pus vídeo de Euro Preview contra Euro Tournament Edition. Basicamente eu pedi lá uma meta de likes para nós continuamos a trazer vídeos praticamente todos os dias desta coleção. E infelizmente não batemos essa meta. Não foi por isso que eu não trouxe vídeo ontem, segunda-feira, que é um dia que eu costumo trazer sempre vídeo. Não trouxe porque não tive mesmo tempo para gravar vídeo. Mas basicamente eu peço like sempre nestes vídeos, principalmente nestes vídeos daqui de Euro 2020, porque, malta, temos que atingir mais pessoas, temos que atingir mais colecionadores, temos que atingir mais público. E vocês são os únicos que podem me ajudar a fazer isso. Se vocês não derem aquele feedback positivo, deixe-me deixar o like, deixe-me deixar o comentário. Eu já nem peço para vocês partilharem com os vossos amigos, porque eu sei que muitos de vocês não vão estar a mandar mensagem. Oh, 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 Zé, vem aqui as filhas deste gajo a fazer vídeos prontos. Tenho aqui esta caixa de 300, de 300, de 140 secretas, que eu ainda estou à vossa espera para começar a abrir. Deixem o vosso feedback, deixem o vosso apoio. 350 likes e fazemos uma série inteira com esta caixa, 140 secretas, que é para tentar terminar a coleção. Eu quero mesmo fazer aqui mesmo uma... Vamos colecionar, vamos colar com esta caixa, para tentar completar em uma coleção. E quero ver aí toda a gente a comentar para vocês qual vai ser o melhor jogador neste Euro 2020. Malta, já estamos aqui no nosso Staminézinho, aqui com 7 saquetas de Euro 2020. 7 saquetas que vieram diretamente de um blister. Vocês já sabem, caixa de 140 saquetas e de 100 saquetas, estão disponíveis na paninishop.e, tudo o que seja acima de 50 euros. Os portos são grátis e eles enviam isto aqui e em 5 dias úteis vocês têm isto em casa. Eu sinceramente acho que é muito mais proveitoso comprar uma caixa de 100 saquetas do que estar a comprar uma caixa de 50 saquetas ou duas caixas de 50 saquetas, que as probabilidades são muito maiores vocês encontrarem repetidos em duas caixas de 50 ou estarem a comprar saquetas na paparia do Zé da Esquina, na paparia do Joaquim, no quiosque da Timaria. Malta, para mim esta é a melhor solução. Vamos lá aqui então abrir esta saquetinha. Saquetinha, pá, é muita. Temos de dizer a verdade, malta. As saquetas são muito bonitas, na minha opinião. Vamos lá aqui começar a abrir e fazer então o nosso Futureft sem limites. Vai ser mesmo sem limites, malta. Temos aqui 2 golas em ação da Escócia, o Ryan Jacky, o John McGinn. Depois temos o Verstergaard, o central dinamarquês do Southampton. Vai para aqui. Eu vou mistar aqui a capa, para vocês terem uma visão melhor aqui deste draft. Vou pôr assim, ok. Depois, Arkadius Millie, temos aqui Kshistov Piontek da Polónia, Pau Torres, outro central. E temos aqui o Rebic, o jogador que pode ser extremo-esquerdo ou avançado, o croata do Milan. Vai para aqui, para já. Dois centrais, já. Não são maus centrais, Pau Torres e Verstergaard. Vamos ver a próxima. Vamos ver se a que tinha. Quem é? É Karik. Não faço ideia nem que ele joga, malta. Não faço ideia. Não sei se é central, se é de defesa, mas é Karik. Vai para aqui. Pronto. Olha o Vertonghen. Jan Vertonghen, o central do Benfica, que pode ser... Ele é central do origem, mas joga na esquerda. Vou pôr-lo aqui. Depois, Anassi e Ben Davies, do País Gales. Kamil Groszinski, o extremo-direito da Polónia. E temos Luka Radecki, o guarda-redes finlandês, o guarda-redes do Bayer Leverkusen. E malta, este aqui, eu agora estava aqui a pensar, se não vier guarda-redes, estamos completamente lixados. Mas, veio aqui então, o Lukas Radecki, o guarda-redes, da equipa alemã, do Bayer Leverkusen. Vamos para a nossa, terceira saqueta. Isto nem é de propósito, mas para já, temos aqui um jogador, de cada nacionalidade. Romelu Lukaku e Dries Mertens. Bem, os jogadores em ação, estão a ser bons, digo-vos já. Ben Davies, a lateral esquerda, mas, não dá, não dá para usar. Lobotka e Mac, da Eslováquia. Depois, temos aqui, mais um defesa, o Zabarni, da Ucrânia. É muito jovem, não sei se é melhor que o, com o Pekka, é o contrário, este aqui já é veterano, este aqui já é um jovem. Vou pô-lo aqui. Temos, Sabatóri e Sirigu, guarda-redes do Torino, guarda-redes suplente de Donnarumma, mas, aqui em confronto com o Radetski, não. Não. Lukas Radetski vai continuar a ser o nosso guarda-redes. Pois, mas aqui o pior, onde é que malta? Ponta de lança do Huerta Berlin, jogador que, se vocês estão bem lembrados, teve um grande destaque no Milan, quando lá chegou, e na Série A, no Geno, com muitos gols no Geno, mas no Milan, na primeira temporada, foi assim, assim, mas depois, não foi assim, tão bem. Maltinha, temos para já aqui, um guarda-redes, dois centrais, cinco defesas, um extremo esquerdo, e um extremo direito, meio campo, e não temos ninguém. Eu estou a sentir que os bichos vão todos sair aqui no estado de saquetas. Estou a sentir, malta. Estou a sentir. Porquê que estes crombos não saem a cara dos jogadores? Os jogadores mesmos? Temos aqui Anzovati e Morata, estes dois que certamente entravam aqui no onze, malta. Certamente. Gundogan e Havertz, da Alemanha. Depois temos aqui Koke, o médio centro da Espanha. E temos Leroy Sané, da Alemanha. Quem é o próximo? Um galês? 97. Daniel James, não? Harry Wilson, extremo esquerdo, avançado, do país de Galos. É assim, o Sané vai ter que entrar. Opa, vamos aqui improvisar. Quer dizer, vamos fazer assim. Vou pôr o Redich, aqui, avançado. Sané, na esquerda. O Harry Wilson, não. Harry Wilson não vai calçar o nosso onze, malta. Não vai calçar. Mas já, não temos assim, não é um mau draft, digo já, não é um mau draft, malta. Mas claro, digam-me aí em baixo, como é que, como é que vocês estão a pensar? Eu vou deixar aqui o Harry Wilson e o Sirigu. Para vocês, no caso, pensarem que o Sirigu possa ser, então, o nosso circular nesta equipa. temos aqui, Pyatov e Karaev, da Ucrânia. Estão assim, muitos jogadores em ação, malta. Christian Eriksen e Oiberg. Depois, Karolinetti, médio centro da Polónia, jogador do Torino. Ui, malta. Dominique. Não está a focar, mas está aqui Dominique, Schussbollai, é lá que se pronuncia, o jogador húngaro do Red Bull Leipzig. Pá, grande a play. Este, certamente, vai ter que entrar, neste momento, já estamos aqui com mais jogadores do que o permitido pelas leis, doze jogadores. E temos aqui Ben Davies, o lateral esquerdo do País de Gales. Eu vou fazer assim, malta. vou tirar o Westergaard, vou pôr o Vertonghen, a central, e vou pôr o Ben Davies, ao lateral esquerdo. Falcão-nos apenas duas chaquetas, duas chaquetinhas. E vamos lá ver se nos sai aqui, os melhores jogadores, malta. Isto aqui não está a correcionar muito bem. Joviak, da Polónia, não conta, obviamente, não vou pôr aqui no Onze. Temos, apá, estes jogadores aqui vão sair, estes jogadores aqui vão sair, tipo assim, malta. Não é nem ação. Temos a Florenzi e Nicolo Barella, da Itália. Depois, McGregor e McTominay, da Escócia. Temos o guarda-redes suplente, aqui da Finlândia. E temos outro guarda-redes, que é o Pervan. Este jogador vem aqui com um problema de impressão, na minha opinião. Eu não gosto disto, malta. Não gosto mesmo de nada disto, quando vem com estas coisinhas aqui, infelizmente. Bem, estava com medo, não viesse guarda-redes, mas já nos veio quatro guarda-redes. Última saqueta, e é a última oportunidade. Podemos fazer aqui, então, uma correção ao nosso draft, ao nosso Onze. Vamos lá ver. Olha, Emerson, da Itália. O jogador do Chelsea. Vou pôr aqui. Depois, temos Daniel Romer e Rodri, da Espanha, símbolo da Inglaterra. Livakovic, guarda-redes croata. E isso aqui está a me deixar com um pulgar atrás da orelha, porque eu gosto muito de Livakovic. Excelente guarda-redes, do Limes à greve. Mas, Lucas Radetzky, pá, já tem outro estatuto. Vou continuar com o Radetzky. E temos aqui, Piotr Jelinski, da Polónia. Malta, isto não está fácil. Não está mesmo nada fácil. Ora bem, eu vou fazer aqui uma cagada, porque isto aqui não pode acontecer na real. Quer dizer, até pode acontecer, se der na cabeça ao Tuchel, meter o Emerson na direita. Eu vou pôr o Emerson na direita. Não me interessa, malta. Não me interessa mesmo. Vou pôr a Edesky na baliza. As centrais Vertonghen e Pau Torres. Vou tirar daqui, o Camille Groszinski. Vamos ter mais um esquerdino, do lado direito. Leroy Sané. Rebic no lado esquerdo. Vou tirar o Linetti do nosso 11 e vou deixar o Zelinski e Piontek na frente de ataque. Por isso, este aqui é o nosso 11. Malta, para mim, honestamente, está um 11 bastante forte. Digam-me aí, de 0 a 10, quanto é que vocês dão a este 11, malta? Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele mega like, comentar aí embaixo, de 0 a 10, quanto é que vocês dão a este draft. Tirar fotozinha e pegar o canal Chrome no vosso Incentory no Instagram. Um grande abraço meu para vocês todos nesse lado. Fiquem bem, fiquem por aí, stay there, stay tuned e... See ya! e... 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 Tchau.